Boa noite, tudo beleza? Aqui é o Léo e finalmente depois de muito tempo aí o Dolphin oficial, o Dolphin da Play Store foi atualizado para a sua versão 5.019368 e um detalhe muito interessante que diz lá no relatório de progresso, lá na Play Store, quem acessa tem ali, eles deixam o link para acessar o relatório de progresso para ver justamente as melhorias que foram aí concebidas em relação ao emulador, lá menciona algumas informações muito interessantes pelos próprios desenvolvedores, pela própria equipe de desenvolvimento do emulador. Claro que eles sabiam já dessa questão dos controles e um desenvolvedor já de maneira secreta, digamos assim, já vinha trabalhando em como melhorar principalmente a questão do sensor de movimento para que a gente possa emular via controles. A gente sabe que utilizando alguns hacks aí na versão MMJR 2.0 a gente consegue emular sim o sensor de movimento, mas no Dolphin oficial até então era somente via touch e isso incomodava os jogadores. Os desenvolvedores já sabiam disso, portanto que tinham vários e vários pedidos mencionando justamente sobre o controle de movimento e depois de muito tempo eles atenderam. Tinha um desenvolvedor da equipe que já estava trabalhando nisso, mas eles não queriam revelar antes para justamente não causar nenhum problema. Outra coisa que eles mencionaram também de algo realmente de muita relevância é porque ali no emulador, quando eles foram fazer o port, eles mencionam lá, realmente quem puder ler lá é muito interessante o que eles mencionam no relatório de progresso. O emulador foi portado, digamos, do Windows para o Android, só que aí eles encontraram um problema, porque o Android é feito em linguagem C, então para os controles de movimento isso não foi um problema. Só que aí na realidade, quando eles portaram para o Android, eles tiveram um grande problema. A gente sabe que o Android, a base dele é em Linux, mas e como assim Léo? Também porque justamente a linguagem base de programação é em Java, então eles encontraram vários problemas aí no meio do caminho para conseguir consertar esse problemão dos controles de movimento. Bem, vamos mostrar aqui agora então rapidamente uma base, quando a gente seleciona aqui agora, por exemplo, vou escolher o Mario Kart Wii e a gente tenta editar por aqui o controle, a gente não consegue. A gente vai clicar aqui, por exemplo, em Wii Input e simplesmente colocar aqui em Wii Remote em emulado, a gente coloca aqui e vai tentar clicar aqui nessa engrenagemzinha, ele vai aparecer somente essa opção aqui de Profile. Ah, mas como é que eu vou fazer, Léo? Bem, agora praticamente é tudo dentro do jogo, é somente dentro do jogo, então a gente vai clicar uma vez dentro do jogo, ao clicar aqui, veja só, a gente vai usar a tecla de atalho, aqui, e vamos clicar em Settings, e aí sim vamos em Wii Input, vamos clicar aqui na engrenagem, e aí sim a gente vai fazer, a gente vai poder fazer a configuração. Bem, ao clicar aqui, ele diz que o nosso controle, eu estou com um controle de Xbox 360 aqui, na realidade, conectado ao celular, ele diz que na realidade esse controle, ele não é para essa versão, então a gente precisa clicar em Default, e aí sim, vamos clicar aqui em Default, e aí sim a gente simplesmente consegue escolher aqui a extensão, que seria a clássica, e aí depois disso sim a gente começa a fazer a configuração. Depois que clica aqui no controle, a gente simplesmente clica na engrenagem, e aí sim a gente consegue justamente aí fazer aí a nossa seleção com o nosso controle de preferência. Então realmente aí é muito interessante agora essa questão, e um detalhe que realmente agora, novamente, eles conseguiram atribuir aí o sensor de movimento. Eu testei ele no jogo, no Super Mario, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, para poder me lembrar qual é o jogo direitinho. Aqui ó, no Super Mario Bros do Wii, no New Super Mario Bros, eu consegui aí justamente via controle, com o meu controle de Xbox 360 aqui conectado ao celular, conseguir emular aí o sensor de movimento. Tem uma da... na primeira fase desse jogo, ele tem ali a... quando a gente pega um power-up, que ele cria um helicóptero, tipo uma hélicezinha na cabeça com um capacete, a gente precisa chacoalhar o controle para ele poder, na realidade, voar, dar a giradinha ali com um helicóptero na hélice do capacete. E eu simplesmente selecionei aqui, coloquei em shake e coloquei no R1, e aí sim consegui fazer aí a emulação do sensor de movimento no controle. Então realmente aí é muito bacana, até inclusive lá nesse mesmo relatório, eles dizem que essa progressão ainda está em andamento, está em melhoria, eles estão melhorando esse processo da questão do sensor de movimento, e pediu aí paciência aí para os gamers, os aficionados aí, as pessoas que realmente têm a fã pela plataforma Dolphin, que inclui os jogos do Wii e GameCube, eles pediram um pouco de paciência aí para os gamers, porque eles estão ajustando ponto a ponto para melhorar essa questão da emulação. Bem, moçada, esse foi o atualizou de hoje então, da versão 5.019368, que também ali não foi nenhuma melhoria em específico, somente em alguns jogos pontuais, mas sim a grande melhoria foi atribuída à questão dos controles, nos quais eles novamente aí trazem a questão da emulação dos controles de movimento em dispositivos, tanto os controles USB quanto os controles Bluetooth. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, sigam assistindo nossos outros vídeos, tutoriais, reviews e gameplays que temos aqui no nosso canal. De coração, um grandíssimo abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!